O senhor estava comentando há pouco sobre a questão da personalidade consecutiva, o senhor estava comentando sobre o estionário que o senhor estava fazendo, e aí eu tive uma curiosidade de entender que o seu processo de recuperação de conges, ele se deu muito baseado na sua infância, como o senhor sempre diz, né, o processo da rememoração. É, mas é assim, muito devagar, né, muito lento isso aí. É, e a preocupação que o senhor tem toda nesse momento da sua vida é de preparar a sua próxima, no intuito de colocar as cenas com os livros, né, a coisa para te ajudar com isso. A minha, a enciclopédia já está bem definida, agora o que falta é esse estionário que eu estou fazendo, a minha preocupação atualmente é o estionário. Nesse aí eu posso entrar com mais detalhes que podem me ajudar até pessoalmente. Essa sua vida atual, as recuperações de conges, não foram através dos livros que o senhor fez no passado, foram basicamente... Não, teve uma coisa ou outra, mas assim, não chega nem a meio por cento de influência. O meu processo maior, eu já expliquei isso, é um processo do Zéfero. O que me ajuda nessa história, o que ajuda o Waldo é o Zéfero, mas tudo é bobagem. Porque o Zéfero é que estudou muito, durante muito tempo, o processo das associações de ideias. E a associação de ideias é básica nesse processo todo. Então, você pega a associação de ideias, coloca isso na retrocognição e veja isso do ponto de vista da panorâmica, da cosvisão. É isso aí que é a coisa mais forte do Zéfero. Ele estudou isso demais. Agora, eu comecei a ver que eu tinha isso, desde pequeno. As retrocognições começaram quando eu tinha três anos. Agora, o processo meu, do parto laborioso e o negócio de rachar a minha cabeça, aquilo me piorou para um lado e me ajudou para o outro. E eu amadureci mais depressa. Isso aí influenciou demais. Outra coisa também, devido a esse caso de eu ter tido a ama de leite, você está entendendo? A segunda, aquilo também me ajudou na questão de fortalecer o processo do corpo. Isso aí são casos que ocorreram. Agora, eu sou obrigado a reconhecer uma coisa. Me ajudar demais nisso tudo, né? Eu sabia que eu poderia entrar em algum acidente mais sério, biológico, na hora de nascer. A gente já sabia porque a minha mãe estava separada do meu pai fazia 11 anos, não 11 para 12 anos. Então, isso já era esperado. Mas agora, ninguém estava esperando. E outra coisa, eles estavam segurando tudo também para não dar uma eclâmpsea nela, alguma coisa que matasse a mãe, que aí ia criar problema. Porque ela era o fulcro do meu processo de infância. Era a minha mãe. Eu sabia disso. Agora, eu só vim a ter certeza disso quando ela começou a ler e escrever comigo, né? Me ensinar a ler e escrever. Era para quatro, para cinco anos. Eu já sabia tudo. Então, ela começava a me dar tudo que fosse um chamarisco, que me aumentasse a curiosidade, que me incentivasse para estudar. Então, eu me ensinava charada, salto de cavalo, aqueles negócios que tinha, enigmas. E a carta enigmática. A carta enigmática, ela gostava demais. Então, com o tempo, eu comecei a fazer isso melhor do que ela. Três meses depois. Então, ela, para mim, é levar o ânimo. Falei assim, ó, você é melhor do que eu. Da hora para frente, é só você que faz as cartas. Então, ela foi me ensinar o que era epistológrafo, que é o cara que é missivista. A gente gostava muito dessa palavra naquela ocasião. Missiva. Hoje em dia, eu só falo em carta. Ninguém fala em missiva. Mas o negócio é missiva. Que isso tem uma relação com mensagem, com as coisas todas. Então, ela me ensinou isso tudo. Aquilo me dava um gabarito. Eu, menino, eu dava muito valor para aquilo. E outra coisa. Eu gostava mais de livro, de estudar, de escrever, de desenhar. Porque eu fazia história em quadrinhos, para você ter uma ideia. Você está entendendo? Então, eu gostava mais do que isso, do que o resto. O meu questionamento gira em torno do livro, Enquanto Cápsula do Tempo, porque... É o quê? Enquanto Cápsula do Tempo, que na medida que o senhor já teve contato com personalidade... Por exemplo, o povo está falando que o livro vai desaparecer. Mas não vai desaparecer assim tão fácil. Tudo que eles falaram do passado, que desaparecer, está existindo até hoje. Outra coisa. Os filmes que eles fazem, eles precisam dessas coisas todas. Eles não podem morrer. Olha o tanto de filme que os caras estão te datilografando com máquina daquelas antigas. Olha o tanto de carro velho. É de mais de século que aparece nos filmes. Então, esse negócio todo, a Cápsula do Tempo, com o livro, isso vai longe. Não vai morrer tão cedo. Bobagem esse negócio todo. Historicamente, é impossível acontecer. Entendi. Não, eu concordo. Agora, o que se passa? Nós já estamos com o CD-ROM. Nós já entramos na realidade virtual e na escrita virtual. Na comunicação, na mensagem virtual. Mas eu, para mim, isso não é pouco. Eu quero é ver um negócio com o livro mesmo. E capa dura, sério. Livro meu, que aguentou mais tempo, são aqueles que tinham cadeado. E que fechava aquele livrão grosso, tudo preto, capa dura, que é o negócio todo, de madeira até. E com cadeado. Eu vi o livro meu nessa vida, desse jeito. É que, na ocasião, eles queriam 5 mil dólares para o livro para não entrar no leilão. Eu fiquei quieto. O meu livro ali era um processo de... Sob-tiosofia. E tinha uma função das formas que eu usava na ocasião. Mas isso, ó, muito antes da teosofia, muito antes desse negócio todo. Mas era um tipo já de livro. O jeito que é que se faz em encadernação, por exemplo, de pergaminho, aquele negócio todo, tem isso tudo. O ponto que eu queria pegar, Valdo, mais especificamente desse processo do livro e da retroagnição, é que na medida que o senhor já teve contato com personalidades consecutivas, as pessoas que já foram pessoas muito importantes... E você também, ela também, ela também. Não, mas a minha dúvida é justamente como... Como que a pessoa chega sem o conhecimento, já teve até, às vezes, acesso ao livro que ela escreveu em vidas anteriores, mas a ausência ou de parapsiquismo... A repercussão é a associação de ideias das suas retrocognições. Vê se, Filipe, vamos examinar bem. Você tem retrocognição, você começa a lembrar. O que aconteceu com você? Você está dentro sempre de um elenco evolutivo do seu grupo de evolução. Aí você começa a ver quem é quem. Então, você começa a entrar na retrocognição da outra pessoa que nem sabe que existe retrocognição. Ela nem sabe disso. E você sabe o que é que foi, o que é que foi, o que é que foi, tudo a partir de você. Então, a retrocognição é um fator desencadeante para isso tudo. Você entendeu ou não? Eu entendo. O Zéfero viu isso muito cedo, há muitos séculos. Então, ele começou a funcionar com o parapsiquismo a partir do negócio para levar para o mental soma, que é o corpo do discernimento. Por isso que a minha vida toda eu me baseei nisso. Uma outra coisa, isso também é que me dá pouco processo de conflito. Conflito, eu não tenho muito conflito nas minhas coisas. Nunca ninguém me viu chorar, estar reclamando das coisas, ficar deprê, não tem isso. Você está entendendo? Agora, sempre fui assim. Nas maiores coisas, o povo falava que abusavam de mim, porque eu era boboca. Eles não sabiam nada. Mas é que eu não tenho esse problema. Aquilo que, às vezes, a pessoa fosse fazer o que eu estivesse fazendo, ela ia sofrer com aquilo. Eu não. Você está entendendo? Eu estou entendendo. Então, veja, isso tudo depende do processo de auto-retrocognição. Exato. Mas, o ponto que eu queria pegar nisso que o senhor está falando, Valdo, é quando que um livro que você tem acesso, que foi produzido por você, numa vida anterior, e que você, na realidade, por ausência de parapsiquismo, você não consegue. Calma, deixa eu dar só uma coisa. Eu estava procurando a bibliografia para fazer a bibliografia do Projetologia. Trabalhei nisso de 19 anos. Rodei com tudo quanto é continente, país, etc., biblioteca e livraria. Sabia tudo na palma da mão, onde é que eu podia arranjar os livros. Participei de um monte de auction, que são os leilões, principalmente nos Estados Unidos. Aqueles que eu aguentava, porque, às vezes, o negócio é muito dinheiro. Porque você não pode concorrer para o Smithsonian Institute, ou para a livraria do Congresso. Não dá. Os caras chegam lá e colocam lá, dão um lance lá, engole você e acabam com tudo. Você não tem dinheiro para aquilo. Mas, tudo isso, eu participava. Anos e anos. Ali, de tudo quanto é jeito. Agora, tinha livro que eu estava procurando há muito tempo. Tinha uns que eu ajudei o cara a dê instrução para ele fora do corpo, no século XIX. Como é que era que eu ia fazer o livro? Esse é que eu queria. Aí, um dia, eu estou rodando quando eu acho. Opa, achei. É o álbum. Então, está lá os livros dele. Tem a primeira edição e tem a segunda edição. A primeira edição de 1864. Você pega o livro e vai ver. Olha a bibliografia, como é que não é a minha. É o meu jeito de fazer aquilo. Eu já conhecia isso, na época dos pergaminhos. Agora, ele seguiu aquilo. O livro dele é impressionante. 1864. É a época do Alain Carver. A bibliografia dele são milhares de livros. Os livros estão lá embaixo. Olha lá que você vai ver. A hora que eu cheguei e vi o livro dele, você já pensou o que aquilo não fez aumentar a minha retrocomunição? Você entendeu ou não? Que essa retrocomunição era do Zéfero, no século XIX, fora do corpo. Ele estava fora do corpo. Aquilo, então, amplia o processo. Eu comecei a lembrar a opção de coisa da mesma época. Como é que era a vida dele? O que é que tinha? Como é que eu interferia ali? Eu, espírito comunicante. Você está entendendo como é que é? Na época da Allan Kardec. E ele recebia aquelas inspirações para fazer o negócio. Agora, o livro dele tinha os problemas que eu sabia. Eu fui olhar. Porque ele, no início, ele era contra a reencarnação, a série X. Já na segunda edição, ele já abriu mão. Ele já aceitou as coisas. Você está entendendo? Porque o dele é baseado junto com o povo protestante. Você está entendendo? O livro dele. Porque é a vida futura. Negócio muito sério para falar isso. Na Filadélfia, nos Estados Unidos, no século XIX. Filadélfia. Presta atenção. Não é fácil. O que esse homem fez. Agora, o livro dele é impressionante. O livro está aí vivo. Não, aquilo tudo eu fui dando para ele, para ampliar o que tinha. Porque ele tinha tudo na mão. Estava nos Estados Unidos. Mas já era dele. Estava as coisas todas. Você amplia isso. Agora, eu já estava visando o quê? Ele ajudar o futuro Zéfero ressomado, que sou eu. Eu já estava trabalhando para mim. A hora que eu achei o livro dele, eu fui olhar com calma. É tanto que tem a bibliografia, as coisas dele. Ele me ajudou muito para ver como é que era. Na ocasião, eu já estava tudo entrosado. Eu fui olhar e checar. Passei, não, eu já superei o que eu era. O modo de fazer, eu já superei. Foi essa bibliografia que eu gosto. De tudo com detalhes, com minúcias, esse negócio todo. Olha lá. Porque o livro era assim. Mas esse livro ajudou o senhor em que sentido? Assim, mais profundamente? Ele ajudou demais na questão de marcar a cápsula do tempo. Isso aumentou a minha retrocognição do negócio. O senhor ficou da meada de uma vida... Gente, presta atenção. A condição que serve. Vamos só pensar. O Felipe escreveu um livro agora. Daqui 100 anos, ele tem outra vida. Ele vem aí, até como mulher. É uma professora. Vai lá e pega o livro. Aí ele começa a lembrar dessa vida dele de Felipe. Tudo como é que é que foi. Pensa bem o que é que você não vai lembrar através do seu livro. Porque a hora que pegar, se você começar e começar a fazer auto-reflexão, vem os detalhes, porque o livro sempre deu trabalho para fazer. Agora, se o livro é seu, já pensou? O que é que ele não vai ter para lembrar? Raciocina o negócio da cápsula do tempo. É o que eu estou tentando fazer. Vamos ver se nós conseguimos 500 autores aqui na enciclopédia. Isso já vai ajudar muito. Mas o que eu questiono, Waldo, é quando o livro é uma cápsula do tempo para você, mas não é para mim por ausência ou por debilitações para o filho. O seu vai ser para você. E todo mundo aqui vai ser. Esses autores todos, que nós já temos mais de 50 aí, eles vão ter esses livros na cápsula do tempo. Eles vão lembrar disso. Por quê? Há agora um elemento a favor de vocês, que eu não tinha. Mas vocês têm. Qual que é? Grupo Carmo. Gente, são co-autores. Já tem 103 comigo. Essa edição aí, que nós vamos publicar agora, tem 103 autores comigo, 104. Autores, são co-autores. Pois é, 103 publicados. Pensa bem. Isso vai ser um desbronco. E outra coisa, a pessoa não vai ficar só no vermelho, ela vai fazer livro. Então o livro vai puxar mais ainda. Como é que fica? E outra coisa, isso aí não vai morrer assim tão fácil. Fazer uma enciclopédia, sou processo de consciência. Usando todos esses termos modernos e avançadinhos das respostas. E com mais de 100 autores, você acha que isso vai morrer fácil? Isso não é um livro comum. Pensa bem, agora eu já posso falar isso, porque ele já está publicado. Como é que fica? Não vai jogar fora isso fácil. Agora, encadernado desse jeito, você acha que eles vão queimar espaço? Não. Não. Não.